Olá, Cassiano Bidencourt pelo Compom da Tese, só pra gente de fato acompanhar o que teve aí da semana, obviamente uma semana bem mais leve, Natal e por aí vai, então basicamente só pra gente manter o ritmo e manter o Compom da Tese todo sábado, meio-dia, então é muito mais duas questõezinhas aqui que eu acho que são mais aspiracionais pra aliviar o final do ano de todo mundo que tá assistindo, e duas questõezinhas que eu acho que são relevantes, a primeira delas é que, vamos tirar isso da frente de cara, antes de mais nada, o que eu falo aqui é pura e simplesmente minha opinião pessoal, não tenho qualquer intuito de ser entendido como indicação de compra, venda de qualquer ativo no mercado financeiro, passando dito isso a gente vê que o Baleia Rossi foi o indicado pelo Grupo do Maia pra poder disputar com o Arthur Lira, então é algo que a gente vem acompanhando alguns Compom da Tese e isso daí vem justamente agora dar uma imagem, uma clareza de qual vai ser a disputa, a gente tem ali a esquerda, a oposição em geral como uma parte importante a ser levada em consideração dependendo de onde cair esse apoio deles, obviamente vai ser um apoio muito mais vinculado a uma questão de o que é mais vantajoso no médio e longo prazo do que propriamente convicção política em geral, então a gente deve ter uma ideia de apoio muito mais vinculado a fisiologismo do que propriamente convicção política e isso acho que vale a pena levar em consideração, uma vez que a gente não poderia parar para avaliar com quem a oposição vai ficar baseado em pensamento político nem nada disso, então o segundo ponto é o recorde histórico que a gente viu aberto de vagas formais no mercado brasileiro que deixa a gente no positivo durante esse ano, levando em consideração 100% relacionado a vagas formais, importante lembrar esse ponto, mas é algo interessante de ver como uma forma de entender justamente parte dessa recuperação que a gente teve com auxílio emergencial, com auxílio a empresas empresas e todo o trabalho que foi feito para evitar que aquele choque exógeno negativo de curto prazo, prometo que é a última vez que eu falo isso do ano, virasse algo de fato estendido de médio e longo prazo que pudesse afetar a economia de forma mais agressiva. Para finalizar o podcast, duas indicações minhas com relação a um olhar um pouco mais positivo com relação ao ano que passou e para começar o ano que vem de um jeito mais, como é que eu vou dizer, menos melancólico, tá? Então tem aí um podcast do The Daily, do New York Times em inglês para quem quiser, quem quiser, quem tiver interesse em acessar, é The Year in Good News, que é justamente um levantamento ali de várias situações que pessoas diferentes, comuns, famosas ou não, passaram nesse ano e que foram positivas e que é uplifting, é levanta o espírito, deixa a gente um pouquinho mais, é menos melancólico, mas foi um ano difícil então fica um pouquinho menos melancólico com o que passou, o que se passou com relação à Covid, com relação à a desgraça no mundo em geral, então acho que vale a pena, é um podcast não muito longo, muito, muito, muito legal, muito positivo e com mensagens coisas assim de simplicidade que acabam dando um pouquinho mais de brilho nesse final de ano e, obviamente, como eu falei inúmeras vezes no Instagram, Ted Lasso é um seriado que parece bobo quando você lê a sinopse, lê a descrição e é uma das coisas mais uplifting, é uma das coisas mais para levantar o espírito que eu já assisti na minha vida, é a ideia basicamente do seriado, é um técnico de futebol americano que se muda contratado para a Inglaterra para treinar um time de futebol futebol, o futebol brasileiro e acho que, assim, a ideia parece boba, mas assim, é uma das coisas que me ajudaram no ano a justamente ter aquele momento mais de paz de espírito e de uma visão um pouquinho mais ampla, mais aberta para o que pode acontecer de positivo no ano, tá? então, ele está na Apple TV Plus, não sei quem tem, de qualquer forma o link para o programa no IMDB, o Internet Movie Database está aqui embaixo na descrição, é só ir lá e acessar, então basicamente é isso, por essa semana a gente fica por aqui, um videozinho básico só para a gente, de fato, deixar o Natal para trás e partir para o Ano Novo e muita coisa para acontecer, agradeço a todo mundo por ter assistido, por ter acompanhado, a gente vai continuar com tudo isso no final do ano, ano que vem, eu não consigo agora me lembrar se sábado que vem já é ano que vem ou esse ano ainda, então não tenho nem como dizer se essa daqui é a última do ano não um grande abraço para todo mundo, tá? a gente se vê nas próximas análises, a live de segunda-feira e por aí segue e vale lembrar que quem aprende a pessoal voa supera com o maior detalhe até a próxima, até a live de segunda e um grande abraço para todo mundo, valeu!